Mais um Pudicotes Terceiro Terceiro, hein? Você tá gravando já? Já tá gravando, vai falar daí O que você vai contar hoje, Clóvis? Mais uma historinha Do velho da lancha Hã? Conta Olha o louro Conta aquela história Que era uma vez por mês Ou uma vez por semana Que você saia da São Martim Pra vir pra cá fazer compra no supermercado Pra comprar o quê? Quando eu era criança Da usina São Martim Da usina São Martim até a Pradópolis Tem oito quilômetros Mas era estrada de chão Oito quilômetros? Estrada de terra Que nem quando você vai pra Rincão e vai tá parado Vai tá parado a Rincão Estrada de terra E eu tinha cinco, seis anos de idade Eu lembro que se fosse hoje Uma vez por mês Uma vez por mês O meu pai tinha que vir aqui em Pradópolis Fazer compra, né? Fazer alguma... Comprar alguma coisinha Cortar o cabelo que gostava Deixar o cabelo sempre baixinho E eu sabia que eu tinha que vir aqui em Pradópolis Eu já sabia Eu saia de casa sabendo que era só uma salsicha Não tinha nem o moço Você tinha que andar quantos quilômetros? Oito quilômetros Criança Pequeninha Oito quilômetros pra ganhar uma salsicha Era no bar Nada, nada, nada Eu vinha de pé com meu pai Meu pai tava 500 metros na minha frente Um quilômetro da minha frente E eu tava lá atrás Não lembro como se fosse hoje Ele não pegava você no colo? Jamais Eu era um menino de 5, 6 anos É, 7 anos E por que os outros meninos não vinham com o pai? Ninguém vinha Eu vinha por causa da salsicha Conta a história também, pai Da salsicha Que era salsicha e te dava uma guaranazinha e você furava Não Furava? Essa salsicha A gente comia num bar Era o bar do Fô Pode falar o nome do pessoal, né? Era o Fô do... Hã? Era o Fô do Raspinha O Fô do Carlos Ramos O Tchão Ramos Era a avô deles Nem pai deles era Era a avô Era o bar do... Era o bar mais frequentado Era lá que comprava salsicha Lá tinha salsicha Era uma pedudinha lá? E meu pai chegava Já olhava pra mim Meu pai olhava pra mim Eu entendia que eu não podia pedir Nada mais Guaraná, Coca-Cola Não Era a salsicha E às vezes Às vezes não, quase sempre Era bate e volta Meu pai A gente vinha de pé Quando Deus abençoava Deus queria dar uma forcinha pra gente Aparecia um caminhão Pra volta Sempre à vinda A gente vinha de pé E era estrada de terra? Era estrada de chão E aí furava E a guaranazinha? Eu vinha por causa da salsicha E quando tinha guaraná Quando a gente comprava o guaraná Era aqueles milagres que acontecia Então eu comprava o guaraná A gente pegava um prego Esse pessoal de 60 anos pra cima sabe disso Era todo mundo assim Fazia um furo na tampinha Ia tomando bem pouquinho Pra não acabar Quando era Coca-Cola Quando era Coca-Cola Quando tava um pouquinho assim Pra acabar Eu ia na torneira Colocava mais um dedinho de água Só pra não acabar Pra não acabar Dureza, né? Era muita dureza Agora tem uma história engraçada Que Meu avô tinha um supermercado Um mercadinho Pai do pai E só quem comprava Só quem fazia a feira pra ele Era minha mãe Só que ele não sabia E nem namorava a mãe Então o mercadinho era do pai da mãe Do pai da minha mãe É Seu avô Gervasso, o mercadinho Serve a ar E aí Meu pai fazia a compra Fazia a compra A dona Laura O seu Gervasso Que é o meu sogro Minha sogra Eles Uma vez A cada dois meses Eles iam Na usina São Martins Pra tomar café Com a minha mãe Mas não sabia Dá pra entender? Não Não sabia Que meu pai ia casar com a minha mãe Não sabia Era o destino Era criança E eu lembro que eu ficava Perto do seu Gervasso Era bem arrumadinho Dona Laura Bem arrumadinha Chegava de perua Eles ficavam A tarde inteira Conversando com meu pai Tomando café Na verdade o destino Já tava cruzando A minha mãe Pra pegar Não era necessário Nem ter feito a aposta E quando meu pai Quando meu pai Ia fazer despesas No seu Gervasso Quem fazia Que meu pai chegava Com a folha A minha mãe fazia Minha mãe anotava Tudo na folha Sabão Tudo Era uma folha grande E ai meu pai chegava E ai meu pai chegava E dava na mão Da Luciano Dá pra entender Esse mistério Que hoje É minha esposa E uma história engraçada Como não só Minha mãe fazia Agora eu tomo coca Não tá hoje aqui Pode deixar que eu faço Ele deu a sacola Pra minha tia Minha tia falou Não, não, não É a sacola Tem que ser no supermercado Eu falei Então não precisa Essa bosta Que ele jogou No meio da rua Seu pai era bravo ou forte? Meu pai era muito bravo Eu nunca sentei Que meu pai Conversei com ele Porque a gente tá Conversando assim Nem isso Na época a gente tá Gravando um vídeo Mas não tinha diálogo Meu pai Ele assim Era a época Na ignorância dele Na ignorância dele Né Mas meu pai Ele era além daquilo Então Eu cresci com 18 Ou 19 anos Eu olhava pro meu pai E eu tinha medo De conversar com ele Com 19 anos Na verdade é um trauma Era um trauma Que eu tinha A única vez Olha bem Era um domingo E eu jogava No time da cidade aqui Aí meu pai Tava conversando Com o senhor E todo domingo Meu pai fazia rede Ele fazia rede Aí ele Ele estava sentadinho Assim E eu peguei Sem querer Porque ele Não podia fazer isso Com meu pai Se quiser Com meu pai E eu peguei Cheguei na cabeça dele Falei assim Fez um cafuné Falei Acontece Tchau Luilope Ah meu filho Pra que que eu falo isso Tchau Luiz Lopes Eu dei dois passos Falou Rapaz Vem aqui rapaz Quem te deu Essa ousadinha Acabou comigo Acho que eu nem joguei bola Com 20 anos de idade E hoje ele foi 20 anos de idade Hoje virou Virou tchan Mas tem que ter respeito Só que é o seguinte pessoal A gente sempre bate papo em família Daquela geração nossa Não saiu um bandido Foi a educação dos pais Eu acredito Não precisava exagerar tanto Eu acho Não precisava exagerar tanto Mas da minha geração Eu não conheço Todos os meus amigos Da Zé São Martins Gente boa 99 Tudo gente boa Estão todos aposentados Não saiu um bandido Um ladrão Tudo medindo rua Igual meu pai Tá tudo medindo rua Que nem eu Daquela geração É isso aí Olha aí Esse aqui É mais um podcast É o terceiro Com Coca-Cola Terceiro podcast Pra vocês Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like E Até o próximo Aguardem o próximo